Não me peças mais canções Sou como as velas do altar, que dão luz e vão morrendo Sou como as velas do altar, que dão luz e vão morrendo Se a minha voz conseguisse dissuadir essa frieza Se a minha voz conseguisse dissuadir essa frieza E a tua boca sorrisse, mas sóbria por natureza E a tua boca sorrisse, mas sóbria por natureza Não a posso renovar, e o brilho vai-se perdendo Não a posso renovar, e o brilho vai-se perdendo Sou como as velas do altar, que dão luz e vão morrendo Sou como as velas do altar, que dão luz e vão morrendo Que dão luz e vão morrendo